Música Vamos nessa, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar desta terça-feira dia 18 de novembro Eu sou o Pia e fico com vocês, o Radar até as 7 horas da noite Diariamente ali no final da tarde a gente tem um encontro marcado com a arte e a produção artística do Rio Grande do Sul Há mais de 20 anos o Radar te mostra a produção musical local E quem vem mostrar seu som no Radar de hoje é a banda Nado Entre Gigantes que está lançando seu primeiro disco Tu confere também uma reportagem sobre jovens empreendedores, toques de shows e videoclipe Onde música ouviu para começar o Radar desta terça-feira ao som da Nado Entre Gigantes agora no palco do Radar Ande agora, ande mesmo Veja sempre, sinta todos, cheire outros, ouça alto Toque forte, toque fundo, clave aquilo, calma pouco Olhe feio, faça mesmo, faça agora, tire sangue Vire pedra, vere veja, siga leve, diga olá a Deus Salta fora, pula em cima, fala a noite com caína Algo agindo, pulo, sem cheiro Chegue reto, toda vida Fique calmo, fique alerta Minha rua, morte certa Copo, cheiro, para dentro Bebo sim, muito obrigado Bebo sim, muito obrigado Siga leve, diga olá a Deus Salta fora, pula em cima Para a noite com caína Algo agindo, pulo, sem cheiro Chegue reto, toda vida Fique calmo, fique alerta Minha rua, morte certa Copo, cheiro, para dentro Bebo sim, muito obrigado Siga leve, diga olá a Deus Investir numa ideia e abrir o próprio negócio Jovens se tornam empresários e movimentam diversos nichos de mercado Confere alguns exemplos de sucesso na reportagem da Fernanda Fel Jovens que ensinam outros jovens a se tornar empreendedores A Semente Negócios investe na educação de novos empresários A internet, como eu falei, ela traz uma capacidade muito grande para qualquer tipo de negócio Então não só negócios que são baseados na internet, mas qualquer tipo de novo negócio, mesmo que não seja um negócio online, que não seja um negócio digital, ele pode usar a internet para se comunicar O Pedro é um jovem empreendedor Parou de trabalhar com publicidade e abriu a própria empresa de entregas de comidinhas Bolos, sanduíches, pizzas, cachorro-quentes, um cardápio variado, delicioso e tudo feito pelo Pedro Estava me contando que tu aprendeu a cozinhar com a tua avó Na realidade eu tenho várias referências de cozinha na minha família Minha mãe também é uma grande referência Minha avó por parte de pai, a avó Maria também Mas a avó Zaza, que foi quem deu o nome da empresa, foi com quem eu mais convivi e quem mais eu via na cozinha Então assim, a paixão por estar na cozinha veio dela A minha avó tinha uma coisa que ela não fazia grandes mirabolanças na cozinha Mas é aquela pessoa que arranjava qualquer coisa na cozinha para estar no ambiente, entendeu? O Pedro é toda a equipe da empresa Recebe pedidos, cozinha, embala e entrega E faz da internet um aliado do negócio Como eu tinha pouca grana para investimento inicial Eu não tinha como ter um ponto de venda Então a minha ideia inicial, e até hoje é o que eu sigo É de ter a Zaza e no máximo de plataformas possíveis Da maneira mais, enfim, trabalhada, mais cuidada possível Para que ela tivesse a credibilidade de um ponto de venda Mas de uma forma que eu não precisasse do ponto de venda Então assim, eu ter site, ter Instagram, ter um telefone fixo Ter um e-mail com uma assinatura com logo Ter cartão de visita Essa estrutura toda que o cliente tem contato Quando ele acha a Zaza, dá segurança para ele contratar Então eu vejo nisso aí Uma vantagem, assim, do tipo de negócio E a internet é realmente uma grande aliada dos jovens empreendedores O Matheus tem 18 anos e é responsável pelo primeiro site Focado em comportamento e moda masculina do Rio Grande do Sul O site começou de uma maneira completamente despretensiosa Lá no finalzinho de 2011 Mas o projeto em si, do It Brazilian Boy Iniciou bem no início do ano Na verdade era um projeto em construção Eu tive a oportunidade de conhecer a tribo indígena Pataxó Numa viagem que eu fiz para a Bahia E lá eu conheci o pajé, o cacique E voltei a conhecer o culturamento muito forte De fauna, de flora e histórico E aí eu estava entrando no ensino médio E quando a gente entra no ensino médio A gente aprende que o índio é o herói nacional E eu queria muito representar o Brasil Então eu pensei em um projeto que pudesse unir moda E aquele meu universo que eu vivia naquela época Que tinha muito a ver comigo Essa é a minha identidade E então meu pai tem um preço de site E a gente conversando Ele falou Matheus, vamos criar um site? Meus amigos já diziam Cria alguma coisa E eu, tá, vamos lá E as coisas cresceram rapidamente A gente fez cobertura de grandes eventos Aqui no estado do Rio Grande do Sul E de repente o site ganhou uma proporção internacional muito legal A internet é fundamental para as coisas darem certo No mercado e no mundo que a gente vive hoje O dinheiro trocou de mão As pessoas se deram conta De que elas podem sim fazerem mais do que elas já faziam Então a internet consegue conectar todo mundo É essa cybercultura Acho que tudo está muito ligado E assim nascem novos jovens empresários Que usufruem dos benefícios da tecnologia E transformam a vida Te empolgou e também quer abrir um negócio? Olha as dicas aí então Começar olhando para o mercado É uma coisa que a gente foca bastante Então não se apaixonar pela ideia Olhar para o mercado E olhar para o mercado significa o quê? Que essa é uma dica bem importante Que é sair para a rua Então não ficar muito tempo pensando Planejando Planejar é importante sim Todo negócio inicial precisa de planejamento Montar um modelo Pensar no modelo de negócios Pensar em como é que tu vai entrar no mercado Mas o que a gente sugere é ir para a rua Vai conversar com os teus potenciais clientes Que vai conversar com as pessoas que têm essa necessidade Porque a tua ideia pode ser modificada Então não ter apego à ideia é outra dica Então basicamente sair para a rua Falar com o mercado Falar com os clientes E não se apegar Não ser apaixonado pela ideia Falar com o mercado João de Deus, profeta do diabo, diz que a tal da felicidade Foi embora para ele, só se é feliz uma vez Disse ter ouvido da serpente e depois que Deus deu o fora Para ser feliz de novo, só se for criança outra vez Outra vez João de Deus adora andar na escuridão Dorme pra não ver o dia amanhecer Gosta quando o álcool impacta no chão Sente-se melhor pra outra vez nascer João diz não estar preocupado por estar tudo errado Diz amar o pecado, pois foi Deus quem deu Sua sede é de ontem, seu futuro é do homem Diz andar pela noite a procurar de Deus João de Deus adora andar na escuridão Dorme pra não ver o dia amanhecer Gosta quando o álcool impacta no chão Sente-se melhor pra outra vez nascer Gosta quando o álcool impacta no chão Gosta quando o álcool impacta no chão Dorme pra não ver o dia amanhecer Gosta quando o álcool impacta no chão Tome pra não ver o dia amanhecer Gosta quando o álbum me bota no chão Sente-se melhor pra outra vez aceler E esse é o som da banda Nado Entre Gigantes Que estão lançando esse disco aqui Os responsáveis pela trilha sonora ao vivo do Radar desta terça-feira A gente faz agora um pequeno intervalo No segundo bloco eles voltam pra fazer mais um som A gente conversa com eles sobre a trajetória musical deles E também aí no segundo bloco tem mais toques culturais e videoclip musical Não sai daí, é rapidinho Muito legal o som do Kezia Jones Confere uma opinião que vale a pena Eu converso agora com Nado Entre Gigantes Pessoal que tá fazendo o som ao vivo no Radar esta terça-feira Tudo bem Nado? Tudo bacana, prazer estar aqui de novo no Radar Trazendo um trabalho do disco Que foi um processo bacana Finalmente conseguiram chegar no primeiro disco Foi meio enrolado aí O processo começou em 2009 Começou em 2009 através do projeto de cultura Um fundo de cultura da cidade de São Leopoldo Onde a gente é natural Mas houve uns problemas no caminho Houve uma pedra no meio do caminho No meio do caminho havia uma pedra E deu problema Então, enfim, a gente teve que fazer um catarse Fizeram um crowdfunding esse ano Exatamente esse ano De maio a julho Pra poder terminar o disco E fizeram videoclipe também? Ou só finalizaram o disco? Não, o clipe ainda não O passo do disco aí Agora, em seguida, com certeza, vem o clipe Mas esses cinco anos aí, cara Rendeu, né? Porque tem participações muito legais No disco de estreia de vocês, né? Super bacanas Tem Arthur de Faria Na regência das cordas Na gravação do disco, né? Orquestra Jovem de Porto Alegre Membros da Orquestra Jovem Membros da Ospra Gravando Cordas também Naipa de Sopo Com Rodrigo Cervo Tem Luciano Leães Numa das canções Tem Júlio Riso Também Tocando trombone Uma galera especial, assim Que agregou muito ao trabalho Foi um grande prazer ter eles Dentro do disco E, pô, tá demais, assim Cara, essa formação Tem mais ou menos 10 anos Tu já é um músico Já de longa data É, já tem Alguma estrada aí No processo mudaram o nome da banda Era Melo Maníacos Melo Maníacos, é Aí optaram por Nado Entre Gigantes Nado Entre Gigantes Por que será, né, cara? É, tem Tem várias versões, né? Tem o lado óbvio da coisa, né? Que é Nado Entre Gigantes E tem o lado do disco também, né? Que é fazer música Com toda essa galera massa Que tá aqui Que é o Marcelo Marinoni O Marcelo Mazina Da Baquero O Rodrigo Ruivo O Virte O mais novo chegado agora Fazendo base de violão A Cíntia Rodrigues Que infelizmente não tá aqui hoje Fez uma pequena cirurgia aí Mas tá se recuperando Pro show do dia 21 Agora, sexta-feira Do Teatro Bruno Kiefer Nove horas da noite, né, cara? Nove horas da noite Com esse repertório Que vocês tão mostrando hoje Só música autoral do disco, é isso? Música autoral do disco E algumas participações O Marcelo Frué também Que produziu o disco Legal Vai tá lá com a gente Enfim, a gente espera Que aquele teatro lote E fique bonito pra todo mundo Pra nós E pro público Cara, e como é que funciona Esse processo de vocês De criação Pra chegar No que vocês tão tocando hoje? Tu faz as composições? A banda inteira? Como é que funciona? As composições são minhas É um trabalho autoral Que vem sendo desenvolvido Desde 97, né? Eu desenvolvo isso Daí teve algumas bandas No meio do caminho Assim, que a gente formou Culminando nos Melo Maníacos Em 2004 Então O Rui Essa formação está desde 2007 Entrou em 2007, né, Rui? Oficialmente Então essa formação Tá bem consistente Tocando já quase 10 anos junto E A Cíntia Rodrigues também Que não tá aqui, enfim E o disco, cara? Vai tá lá sexta-feira No Teatro Bruno Kiefer Disponível? Vai tá disponível Dependendo como é que vai ser Exatamente Tem ingressos antecipados Na Bamboletras O apoio, inclusive É da TVE e da FM Cultura Um dos apoios O disco Os ingressos da Bamboletras Na Vida Mais Gráfica Expressa Também Antecipados, né? A 15 reais Na hora vai tá 20 Mas tá baratíssimo O espetáculo que vai ser apresentado lá Pô, cara Quero agradecer tua presença A gente que agradece a oportunidade Boa sorte nesse projeto A gente tinha se encontrado Em outro momento, né? O Nada Atuando, né? Exatamente A gente fez um clipe É, a gente fez um clipe Eu e o Charles Master A música na minha O Nada participou lá Muito legal tua participação Bacana Eu que agradeço Eu que agradeço É prazer Tá com medo dessa galera massa aí Cara, vamos curtir mais um som O que a gente ouve agora Pra finalizar a participação de vocês? Vamos fazer a música Que é o nosso single A gente lançou um tempo atrás Chama-se Quintanas E essa música tem uma curiosidade Ela é A letra dela é São epigramas E trechos da poesia Do Mário Quintana Foi autorizada por disco Pela detentora do direito autoral Helena Quintana Então é um grande prazer Pra nós estar com ela no disco E mostrar um pouco Da poesia desse grande cara Que era o Mário Quintana Legal Vamos de mais música ao vivo Com Nado Entre os Gigantes No radar desta terça-feira A noite acendeu as estrelas Porque tinha medo Da própria escuridão Quem não compreende o olhar Tampouco vai entender Uma longa explicação Eu estava dormindo Me acordaram E me encontrei assim Num mundo estranho e louco E quando eu começava A compreendê-lo um pouco Já eram horas de dormir de novo Amor é quando a gente mora Um no outro Um no outro Se tiver de me esquecer Me esquece Mas bem devagarinho Bem devagarinho Um dia pronto me acabo Pois seja o que tem de ser Morrer que importa morrer O diabo é deixar de viver Morrer que importa morrer O diabo é deixar de viver A todos que aí estão Atravancando meu caminho Eles passarão Eu passarinho Eu passarinho A todos que aí estão Atravancando meu caminho Eles passarão Eu passarinho Amor é quando a gente mora Um no outro Um no outro Se tiver de me esquecer Me esquece Mas bem devagarinho Bem devagarinho Um dia pronto me acabo Pois seja o que tem de ser Morrer que importa morrer O diabo é deixar de viver Morrer que importa morrer O diabo é deixar de viver A todos que aí estão Atravancando meu caminho Eles passarão Eu passarinho Eu passarinho A todos que aí estão Atravancando meu caminho Eles passarão Eles passarão Eu passarinho A todos que aí estão Atravancando meu caminho Eles passarão Eu passarinho A todos que aí estão Atravancando meu caminho Eles passarão Eles passarão Eu passarinho Eu passarinho Delta Blues Lá em Caxias do Sul O Bob ele tem 75 anos de idade Mas já são 5 décadas de blues Ele representa realmente O blues de Chicago Ele nasceu no Missouri Mas logo na adolescência Se mudou para Chicago E ele morava perto dos bares Onde tocava blues Foi aí que começou o gosto do cara Então imperdível Ele toca quinta e sábado Mas ele tem total liberdade Para entrar no show de qualquer um E fazer dance sessions Lá em Caxias do Sul Já é o quarto ano que ele participa Doente o mais rápido Doente o mais rápido Mas quando estou com todo o ódio e toda a raiva Até enfrento ao diabo se puder E desafio Qualquer pistoleiro Aure o momento em que quiser Até o xerife Mandei embora Corri ele com um tiro de canhão Naquela tarde Quando estava lá no parque Ele foi o comandador de prisão Eu falei Que vou matar Aquele que nos deu caminhos E atravessar Vou acabar Com toda essa PC Aqui estou conhecido como Funcínio 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 Mais rápido Hasta la vista, baby!